E ontem, um susto, um casal foi atingido por uma árvore gigantesca que caiu na zona leste da nossa cidade. O acidente aconteceu na avenida Robert Koch, Jardim Aragarça, zona leste da cidade. A árvore fica no centro da via. O galho que cedeu era bastante grande e acabou atingindo um casal que trafegava por ali em um triciclo. Elisângela Francisco, de 35 anos, e Eduardo Gomes, de 41. Necessitaram de atendimento dos socorristas no local do incidente. Segundo moradores, o estado da árvore já era crítico há aproximadamente um ano. E agora, com a queda do galho sobre o triciclo, eles pedem ainda mais providência da prefeitura e autoridades para que outro acidente não volte a acontecer por aqui. Note que a árvore é muito velha, está sujeito a qualquer momento desabar, como aconteceu hoje. Caiu em cima de gente. Isso aqui devia ser tomado por evidência há mais tempo. Foi feitas várias reclamações, que tem bastante amigo nosso, motociclista que mora aqui. Inclusive, o nosso motor clube era aqui perto. A gente sempre viu o pessoal reclamando. E realmente, poderia ter morrido um casal aqui. Se pega de cheio, poderia ter morrido. A Enxolela tinha acabado de cair. Na hora que nós chegamos, foi por minutos que não pegou o nosso carro. Chegamos no local, os dois estavam conscientes, apresentaram alguma possível fratura de tórax e uma das vítimas também uma dor na lombar. Mas elas estão estáveis. O tronco, esse galho da árvore é bastante volumoso. Daí, a gente está tendo um pouco de trabalho só para desobstruir a via mesmo. E o casal foi encaminhado para o hospital? Isso, o casal foi encaminhado para o hospital evangélico. Os dois foram encaminhados, os dois estabilizados. Rapaz do céu, que social. Olha o tamanho dessa figueira aí, rapaz. Gigante mesmo. Não aconteceu uma tragédia? Por milagre. Por milagre. Mas os moradores disseram lá que já vinham reclamando há muito tempo lá e tinham muita preocupação que algo mais grave acontecesse. E olha, ontem, por pouco, que não acontece. Boa recuperação aí para o casal que estava passando lá. Infelizmente, foi atingido por um galho só. Um galho só da figueira, hein?